Bem, eu quero mostrar ao querido povo brasileiro que eu acabo de tomar a minha segunda dose da vacina coronavírus. A vacina do Butantan. É importante frisar. A vacina do Butantan eu tomei e estou seguro que daqui a alguns dias eu estarei mais prevenido contra o Covid-19. Agora, o que eu queria dizer é que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar. Não. Quem tomou a segunda dose tem que continuar utilizando máscara, tem que continuar lavando as mãos, usando álcool gelo, tem que continuar evitando aglomeração. Eu queria dizer que a vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade que cada homem, cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar, você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Obrigado. Obrigado.